ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Bom, opção 1, São Lázaro pessoal, opção 2, Santa Bárbara pessoal, e a opção 3, Santo Antônio Três opções estão feitas aqui, tá? Hoje são três opções E o nosso tema é, ele ou ela tem medo de me perder para outra pessoa? Sente ciúme de mim? Vamos descobrir pessoal, se ele ou ela tem medo de te perder para outra pessoa E se sente ciúme de você Opção 1, São Lázaro, opção 2, Santa Bárbara, opção 3, Santo Antônio Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir atraído aí Ou atraído, né? Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir Para a primeira opção, a opção de São Lázaro, tá gente? O tema você já sabe Se ele ou ela tem medo de perder você para outra pessoa E se sente ciúmes de você Canal Enigma do Oriente, hein pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho, tá? Muito gratificante, pessoal Muito gratificante E outra coisa, eu leio todos os comentários que vocês colocam, tá? Então, deixe a cidade que você está falando Deixe todos os comentários ali O que você quiser falar com o canal Participa do canal Que quem ganha é você, tá bom? Ele ou ela tem medo de me perder? Sente ciúmes de mim? Vamos descobrir, pessoal? Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder? Se sente ciúmes de você? Vamos ver Vamos lá Bom, o montinho está feito aqui O montinho número 1 O montinho de São Lázaro, pessoal Vamos lá, hein? Para quem escolher a opção 1 A opção de São Lázaro Se ele ou ela tem medo de te perder para outra pessoa Se sente ciúmes de você Traz energia dessa pessoa para cá, por favor Vamos descobrir se ele ou ela Tem medo de te perder Se sente ciúmes de você Mais uma do canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Lembrando a vocês da promoção, tá, pessoal? Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Bom, vamos na opção número 1 A opção de São Lázaro Se essa pessoa tem medo de te perder Para outra pessoa Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela tem muito sentimento por você, tá? Só que é uma pessoa que não fala Infelizmente ela não fala, tá? É uma pessoa que ela deseja ter um ciclo com você É uma pessoa que ela tem dificuldade de se declarar Porque ela tem trauma de alguma coisa Que ela tenha passado, tá? No passado dela que não foi legal Por isso que não é uma pessoa Que fala muito de sentimentos, tá? É uma pessoa calada Porém o sentimento dela por você é verdadeiro Essa pessoa aqui longe de você, gente O caminho dela está horrível Ela está se sentindo desolada Ela está carregando o mundo nas costas Essa pessoa, ela quer seguir um novo caminho com você Quer trazer uma mudança para essa relação aí O caminho dela está cheio de espinhos Ou seja, ela morre de medo de te perder Sim Já está sentindo a sua falta Sente sim ciúmes de você Você faz falta para essa pessoa Hoje eu posso falar para você o seguinte O desejo dessa pessoa É reconquistar você É trazer uma estabilidade para você, gente Essa pessoa aqui Ela quer trazer uma mensagem positiva para você Ela quer uma harmonia com você Eu vejo que vocês podem viver bons momentos ainda Esse é o desejo dessa pessoa É ter uma felicidade com você ainda, tá? Essa pessoa aqui tem ciúmes de você sim Vejo que vocês realmente não estão juntos aqui Para a maioria das pessoas, vocês estão separados Houve um término aí Vocês se separaram aí E essa pessoa não está bem, gente Essa pessoa sente a falta de você E vejo essa pessoa hoje com muita coragem, tá, gente? Com muita coragem para poder consertar essa situação Por quê? Está perturbando muito a mente dela, tá? Essa pessoa está se cobrando muito para ela mudar Para ela melhorar É uma pessoa que tem desejo por você Tem uma atração muito forte E ela está com muita convicção, gente Que ela vai conseguir reconquistar você, tá? Ela quer sim Ela sabe que o momento é favorável Para conquistar você novamente Eu vejo ela muito segura em relação a isso Te deseja muito, tá? Ela está paradinha Porque ela está botando a mente em ordem Para poder prosseguir com você, tá, gente? Para quem não está separado dessa pessoa, gente Eu vejo aqui que essa pessoa está passando por dificuldade Por problema, tá? É uma pessoa que ela não consegue mudar a vida dela Então por isso que ela cobra muito, entendeu? Mas eu vejo sim que ela tem medo de te perder Por isso ela vai tentar mudar a vida dela, tá? Tentar mudar a forma dela de ser Porque ela é uma pessoa difícil de se lidar, tá bom? Sobre ciúme, ela tem muito ciúme E isso estraga um pouco, né? Mas a maioria das energias aqui É para quem está separado dessa pessoa realmente, tá bom? Eu vejo essa pessoa aqui trazendo uma segurança efetiva para vocês aí, tá? Eu vejo que essa pessoa vai querer uma reconciliação sim, tá? Eu vejo que no momento, no momento Ela está desenrolando uma situação Para poder realmente vir até você E quando ela vier até você Ela não vai nem pensar muito, tá? Ela vai agir com uma certa imaturidade Ela vai agir com uma certa imaturidade Porque ela não quer mais ficar longe de você Ela está passando por muita dificuldade longe de você Ela quer evitar a briga com você novamente, tá? E ela quer ter uma oportunidade E eu vejo rapidez para ela realmente ir na sua direção Com mais honestidade, tá gente? Ela vai ser mais honesta com você Porque ela quer saber como você está Ela quer saber tudo sobre você, tá? Ela quer saber se você está com alguém Porque ela tem ciúme de você Tem medo assim de te perder E eu vejo que ela vai agir Para que isso não aconteça Essa pessoa aqui Ela está totalmente parada Ela está estagnada, tá? Por quê? Porque ela está sofrendo longe de você Por isso que ela precisou de um tempo para si mesma Para que ela possa esclarecer a ideia dela Para que ela possa ver que ela não é dona da razão Aonde ela está saindo dessa situação agora Com a mente mais aberta Sabendo o que ela quer E quando ela resolveu isso com a mente dela Veio você na mente dela muito forte Ou seja Tem muita paixão aqui por você Essa pessoa te deseja muito E para tentar suportar isso Ela vem ocupando a mente dela com outras coisas Só que não dá Porque você é a pessoa que está na mente dela muito forte Está muito presente E hoje eu vejo ela tentando trazer uma transformação Para essa situação de vocês aí, tá? Ou seja Essa pessoa aqui, gente Tem medo de te perder Sim, para outra pessoa E morre de ciúmes de você Mas essa situação aqui Tem tudo para ser resolvida Vai depender mais de você Do que dessa pessoa Qual o recado do universo Dessa pessoa em relação a você? Química, gente Olha isso Há uma forte atração magnética Entre vocês dois Amor verdadeiro Este é um romance Que pode ser romance da sua vida E alma gêmea Sim, esta pode ser essa alma gêmea Três cartas do universo Dizendo Que a história de você com essa pessoa Não acabou ainda, tá, gente? Essa pessoa aqui da opção 1 Da opção de São Lázaro Vocês têm uma conexão muito forte ainda E você mexe demais com essa pessoa, tá, gente? Ou seja Ela tem medo de te perder Sim, para outra pessoa Sente ciúme de você E vou até completar, né? Essa pessoa está muito certa Que ela tem que mudar Algumas coisas Para poder estar com você novamente Não combinou com a sua realidade Porque são muitas energias Se você achar que não é a sua história Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é a ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? Igor Silva, Rio de Janeiro, Brasil Para o mundo Vamos agora com a opção número 2 Santa Bárbara Epa, e minha mãe é sã Para quem escolheu a opção número 2 aqui, gente Vamos lá Vamos ver se essa pessoa tem medo De te perder para outra Se ela sente ciúme de você Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Quero agradecer a todo mundo de Portugal Portugal está em peso no canal Pessoal de São Paulo participa muito Pessoal de Santa Catarina Me mandaram mensagem Manaus, Ceará, Salvador Pessoal da Bahia também está aqui presente As Corujetes estão espalhadas, né gente? Isso que é gratificante Eu amo vocês Por isso eu peço like Peço que compartilhe esse vídeo E logo, logo vai começar a live no canal, hein? Bom, vamos para a opção número 2 A opção da Santa Bárbara Vamos ver aqui, pessoal A opção número 2 Se essa pessoa que você pensou aí Tem medo de te perder, gente Se ela sente ciúme de você Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver Opa A carta está pulando Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor E vamos desvendar Vamos descobrir se essa pessoa tem medo de te perder Cadê? 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 Vamos lá, pessoal Será que essa pessoa tem medo de te perder? O que você acha? Deixa no comentário aí Se você gostou da tiragem Se você não gostou Será que essa pessoa tem medo de te perder, pessoal? Vamos ver aqui o recadinho do universo A tiragem está bem Está bem completinha, né, gente? Bom Vamos lá para a opção número 2 A opção da Santa Bárbara Se essa pessoa tem medo de te perder Gente Imagina um ser humano com medo Essa pessoa aqui Dez vezes mais Ela está com o coração apertado Está com medo Ela está triste Está sem esperança Não vive uma situação boa Esse distanciamento está acabando com essa pessoa Ela está no momento de plena reflexão aí, tá? Gente, tem muita gente que ficou alegre com o que eu acabei de falar, né? Só de macumbeira de plantão aí Bom, essa pessoa está muito mal sem você E tem medo de te perder, sim Pode não demonstrar, gente Pode não demonstrar Mas está morrendo de medo Por quê? Esse distanciamento fez essa pessoa entender O que você significa na vida dela Aí ela descobriu que te ama E veja essa pessoa aqui Querendo se comunicar com você, tá? Essa pessoa aqui Vai se comunicar com você Por que esse ser humano vai se comunicar com você Porque tem muito sentimento E vai trazer uma notícia importante para você Ela vai vir ofertando amor E veja que vocês vão viver momentos apaixonados, tá, gente? Presta bem atenção Essa pessoa vai vir nos seus caminhos com novidade Vai vir trazendo mudanças Algum imprevisto vai acontecer Que vai aproximar vocês dois, tá? Por quê? Porque o medo de te perder para outra pessoa é muito grande Parece que ela ficou sabendo que alguém está te rodeando Ou você começou a postar aquelas fotos bonitas aí Nas redes sociais Está mexendo com essa pessoa Não vou nem falar do ciúme ainda Vou falar daqui a pouco Porque ciúme também tem bastante, tá, gente? Essa pessoa aqui Ela entende Que você é uma pessoa Que tem os atributos que ela ama Por isso ela quer novos caminhos com você Ela sabe que você tem a capacidade De completar ela Porque você manipula Todas as energias que ela gosta Seu jeito de ser Você tem todas as qualidades que ela gosta de uma pessoa Você é muito importante para essa pessoa Aqui tem muita paixão Tem uma atração muito forte Essa pessoa Realmente hoje ela entende que ela está dando mole Está dando sopa em estar longe de você Tá? Você realmente mexe com esse ser humano aqui, gente E eu vejo que Tem tudo para vocês acertarem Se acertarem, tá, gente? Vai ter oportunidade sim De vocês se acertarem com essa pessoa Essa pessoa está te desejando Tem ciúme de você sim, tá? É uma pessoa que quando pensa em você Ela fica com muito medo E dá um arrependimento Essa pessoa provavelmente Ela errou alguma coisa com você aí, tá? Se vocês não estão juntos Eu vejo uma grande virada chegando aí, tá? Vocês ficando juntos Eu vejo que a conexão de pensamento é muito forte E essa pessoa está totalmente pensando em você Com ciúmes Com medo de te perder Só que o amor também é muito grande E ela vai vir falar para você isso, gente Vocês vão ter uma oportunidade ainda De ouvir essa pessoa se declarar para você, tá? Ela está muito apegada a você Ela lembra das recordações felizes que vocês tiveram E ela vai querer se reconciliar com você Aonde eu vejo uma harmonia Vindo para vocês aqui Da opção número 2 Da nossa querida Santa Bárbara Vamos ver o que o universo Quer falar para vocês aqui? Meu Deus do céu Foi forte aquilo ali, hein? Presta atenção no recado do universo para você Confia Essa situação exige que você tenha fé Esta situação envolve um relacionamento sério Um casamento, namoro, noivado E aqui, ó Sua vida amorosa está sendo afetada por criança Ou seja, por criancice Aqui pede para você confiar Essa situação envolve um relacionamento sério, tá? E pede para você ter leveza Para você ter alegria Que as crianças têm Para você não esquentar tanto com as coisas Que o que é seu vai vir na sua mão Respondendo a perguntinha Essa pessoa tem ciúmes de você, sim Essa pessoa morre de medo de te perder Você toca no coração desse ser humano, gente Sensacional, hein? Parabéns Gente, para quem não combinou Entenda que não tem como combinar com todo mundo Por isso é importante de você fazer uma consulta Por isso é a importância De você fazer uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? E também temos a consulta completa Que é por videochamada São 30 minutos via videochamada Que você pergunta o que você quiser Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal E gratidão Vamos para a opção número 3 Santo Antônio, pessoal Ele ou ela tem medo de me perder Para outra pessoa Será que essa pessoa sente ciúmes de você Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal? Vamos descobrir aqui, ó É só você pensar na pessoa Trazer energia desse ser amado para cá E vamos sim Desvendar mais essa tiragem aqui A tiragem do nosso querido amigo Santo Antônio Até eu escolhi o Santo Antônio, hein? Ai, meu Deus do céu Até eu escolhi o Santo Antônio Vou passar a fazer o noveno e tudo agora Canal Enigma do Oriente É o canal... Opa, é o canal que mais cresce Fiquei até nervoso Pessoal, está gostando do canal? Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe esse vídeo com a sua amiga Com seus amigos, tá? Quando a gente ajuda o próximo A gente é ajudado Bom, opção número 3 É a opção do querido Santo Antônio Vamos ver aqui Se ele ou ela tem medo de te perder Mentaliza a pessoa, por favor Será que essa pessoa tem medo de te perder Para outra pessoa? Será que ela tem ciúmes de você, pessoal? Vamos descobrir Estamos aqui já Opção do Santo Antônio Você está no canal Enigma do Oriente Está tudo bem Está tudo legal Energia boa Nesse exato momento Sua energia já está melhorando Você está mais positiva Está mais positiva Sabe por quê? Porque o povo cigano diz Tenha fé Nós somos o povo da boa fé, gente Então acredita no seu potencial Que você pode tudo Para o milagre acontecer Só depende de você Bom, vamos na opção número 3 Nosso querido Santo Antônio Se ele ou ela tem medo de te perder, pessoal Traga energia dessa pessoa Traga energia dessa pessoa para cá Vamos descobrir Se essa pessoa tem medo de te perder Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom, para você, meu amigo Minha amiga da opção número 3 Do nosso querido Santo Antônio Igor, essa pessoa tem medo de me perder? Tem medo de te perder Porque tem muito apego É uma pessoa que tem muito receio De perder o que conquistou Que é você Essa pessoa lutou, lutou, lutou por você E tem muito medo de te perder agora Vejo que essa pessoa aqui No momento É uma pessoa Que o medo de perder É evidente aqui, gente Aonde eu vejo que essa pessoa Vai sim tomar uma direção Vai escolher uma direção É uma pessoa que vai bolar uma estratégia Para sair desse sacrifício Para quem está junto Parece que você pediu para essa pessoa Decidir por uma situação aí Ela tem que se decidir Tem até triângulo amoroso aqui no meio também, tá? E para quem está separado Essa pessoa Depois desse afastamento Aí essa pessoa está bolando uma estratégia Para voltar no seu caminho Porque essa aqui morre de medo de te perder Sim É uma pessoa que É uma pessoa até imatura, né, gente? Mas ela quer uma reconciliação Não perder o fogo por você Tem amor aqui Ela vai aguardar uma oportunidade Ela vai esperar você dar uma oportunidade Para poder vir Até você Vai vir até sem pensar Porque é imaturo, tá? Maturo e imatura Mas tem amor, tá, gente? Uma pessoa que tem amor Quer um recomeço Eu vejo que vocês vão ter momentos De colheita com essa pessoa ainda Essa pessoa Ela quer retornar para a sua vida Custo que custar Uma pessoa que tem muita paixão Tem muito fogo Veja aqui Veja aqui um tesão imenso Essa pessoa aqui É uma pessoa que vocês vão viver Uma vida juntos ainda, tá, gente? Para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui, gente É uma amizade Eu vejo aqui que essa pessoa Já está tendo um sentimento por você Maior Por isso esse afastamento às vezes aí Bom, voltando aqui A maioria das pessoas Que são pessoas que já tiveram alguma coisa E estão afastadas Essa pessoa vai criar um reinício com você, tá, gente? Porque tem muita paixão Ela vem trazendo uma aliança para você E vocês viverão, sim Uma nova oportunidade De equilibrar a situação de vocês aí Essa pessoa aqui Ela vai se movimentar Ela vai criar uma possibilidade Para vir até você Não vai desistir de você Por quê? Tem ciúmes Tem medo de te perder Ela vai passar por cima do orgulho dela, tá? É uma pessoa que sente que você É uma pessoa para ter na vida Porque você representa para ela Uma estabilidade Uma conquista máxima Ela gosta de você Quer uma harmonia com você Quer ter de novo os bons momentos Que vocês já tiveram Tem muitos sentimentos, tá? Mas essa finalização Esse afastamento Realmente pegou essa pessoa De surpresa Você automaticamente fez essa pessoa Acordar Com a sua estratégia aí Que você fez aí Sei que essa pessoa aqui Vocês terminaram Não estão juntos Para a maioria das energias Mas ela vai voltar para você Te pedindo perdão Desculpa de alguma situação aí Para algumas pessoas E pedindo uma nova oportunidade, tá? Essa pessoa aqui vai voltar Para os teus caminhos Para quem nunca teve nada Com essa pessoa aqui Essa pessoa está tendo Um término de uma relação aí Aonde ela já vai ver você De outra maneira Por isso que ela vai pensar Em te dar uma oportunidade Ela tem ciúme sim De você também Qual o recado do universo aqui Para a opção número 3 De Santo Antônio? Vamos ver aqui, pessoal Ó Curando os problemas familiares Sua vida amorosa É beneficiada Quando você perdoa O que que fala aqui, gente? À medida que você libera o perdão Para familiar Para amor Para amigos Você atrai as coisas boas Tá entendendo? Aqui pede para você Levar a sua vida com mais alegria Tá? Estenda a sua energia positiva E essa situação envolve casamento Tá? Ou seja O que que pede aqui, gente? Seja positivo Eu falei no início da jogada E veio confirmando Seja positivo Ou positiva Libere o perdão Que você vai sim Trazer coisas boas Para os seus caminhos Tá bom? Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Se gostou Deixe o like Participe do nosso canal Um beijo Tchau 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 Tchau